Pô, devia calibrar o pneu desse carro e tem um tempo que eu não calibre Bom dia rapaziada que acompanha o vlog 4 rodas Era pra eu falar X-Racing Porque se acontecer alguma coisa eu mando pro X-Racing, não é isso? O que faz agora? E o Casimiro vê o vídeo? Eu estou completamente viciado nos vídeos do Casimiro, maluco Eu não vejo mais nada se o Casimiro não vê Meu entretenimento agora é ver os vídeos que o Casimiro me oferece O Casimiro vê pra mim Sem isso eu não vejo mais vídeo nenhum Então vamos lá, domingão de sol, Rio de Janeiro Meio de 43, estou indo pra Conceição de Jacareí buscar um grupo lá E esse vídeo eu vou gravar até a bateria acabar Não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou ter assunto pra falar Mas vocês vão acompanhando aí Fazer igual esses motovlog aí, só que aqui é o... É o vlog 4 rodas mesmo, né? Que vocês conhecem já há muito tempo Mas ninguém vê mais Esse novo ficou amarelo, puta que pariu, vou parar em cima da faixa Tá rolando o concurso aqui, ó Tem até o Naruto ali Que parada é essa, irmão? Ih, é evento de anime mesmo Que doideira Aí Yu Yu Hakuchu Sailor Moon A necessidade do ser humano ser ridículo é grande Eu falo por mim mesmo Eu tenho usado as meias bem escrotas, coloridas, com o planeta O da Duff Beer A gente tem a necessidade de ser escroto Aí a gente pega o carnaval O carnaval é isso O carnaval... Nego transa porque transa todo ano Mas o lance é que o carnaval é pra se vestir de mulher É pra botar fantasia de palhaço Que a gente não pode ir pro trabalho assim Mas a necessidade do ser humano é escrotizar Aí a gente escrotiza no carnaval E aquela galera ali escrotiza no evento de anime Anime Friends Anime Chosen Essa porra mesmo O ser humano tem essa necessidade Aí vamos lá pegar aqui o famoso Santa Braba Podia calibrar o pneu desse carro E tem um tempo que eu não calibro Podia calibrar o pneu desse carro E tem um tempo que eu não calibro Ele tá ali com o código 16 Que é a luz do freio queimada Mas queimou... Sábado de tarde, né? Sábado de tarde não... Não funciona nada Esse é o campeão, hein? Gasolina R$8 E ele com uma Blazer V6 4.3 Esse venceu Muito Playson Ó a batida A batida Esse é muito Playson Então é isso aí, rapaziada Comecei aquele vídeo Eu comprou, acabou a bateria Tá aí o resultado da viagem, ó Passei por alguma coisa na estrada Tá vendo o rasgo aí, ó Abriu a porra do pneu É isso